T maintenance e a raiva Tava buceta na minha caceta Trata tua buceta da ponta da pica Trava buceta do ponto da pica Trava buceta no paca T찰�RO Tome Toma 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 Levanta a mão do coto, quem gosta de bucetão Enfia no bucetão, enfia no bucetão Enfia no bucetão, vou comer pererequinha Eu vou comer novinha, vou comer novinha Vai lá lá, vou comer pererequinha Enfia no bucetão, vou comer no bumbum Enfia no bucetão, é o DJ G É o WG É o WG É o WG